Esta Assembleia da República, não nesta legislatura, mas antes, já votou uma recomendação em 2014, na altura, até como a maioria direita na Assembleia da República, pelo reconhecimento da independência da Palestina. Portugal já reconhece, na sua política externa, que a solução de dois Estados é a solução possível, não é a ideal, não será a mais justa, não será a perfeita, é aquela em que morre menos gente, é aquela em que mais vidas salvamos. E Portugal é a favor dessa solução de dois Estados. Portugal reconhece também que os colunados são ilegais, que a ocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza são ilegais, que o Estado da Palestina, ao ser reconhecido como Estado independente, tem de ter um território e tem de ter condições de viabilidade. E agora, se Portugal já tem essa posição, chegou à altura de a assumir com mais força e com mais urgência. Porque, se há algo que nós vemos na desproporção desta guerra, é que há quem esteja interessado a, com esta guerra, impedir a solução dos dois Estados. E Portugal defender a solução dos dois Estados, deixando de estar à espera de ser o último a avançar, para passar com outros países, como recentemente a Espanha, como recentemente a Bélgica, a dinamizar e até a liderar, dentro da União Europeia, o reconhecimento da independência da Palestina, leva duas mensagens muito importantes. A todos aqueles, que não fazemos ideia se concordariam uns com os outros, do professor Danzig, Arrefata Al-Arir, que são a favor do compromisso, ou que eram a favor do compromisso e da solução dos dois Estados, dizer que o mundo e países na União Europeia e na Europa Ocidental estão a favor desse compromisso agora, que o acham mais urgente do que nunca. Então, vamos lá, vamos lá.